TV Digitalks, estamos aqui em mais um VTX Day 2019, estou falando hoje com o Marcos Saraiva, o Marcos ele é da Maurício de Souza e acabou de sair do palco trazendo um monte de informações muito bacanas para a gente, tudo bem Marcos? Tudo bom e você? Tudo bem também, graças a Deus. Marcos, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente esse processo dessa migração, de fazer os trabalhos impressos da Maurício de Souza, muitos históricos de Gbis e transformar tudo isso para o digital. Como está sendo essa migração, como que vocês estão trabalhando essas questões, foi desafiador, tem a mesma linguagem, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Falo sim. Eu acho que esse desafio o Maurício sempre viveu a carreira dele inteira, ele sempre foi uma pessoa multiplataforma, ele começou com as tirinhas de jornal, depois foi para as revistas, cinema, desenho animado, televisão, ele trabalhou também com plataformas de videogame na década de 90, eu acho que o truque é ter um bom conteúdo e aí lógico, tem que ter um expertise para você desdobrar isso nas plataformas específicas. Hoje a gente faz um estudo muito específico de cada plataforma, que tipo de público que está lá, que tipo de conteúdo é consumido, foto, vídeo, meme, e com todas essas pesquisas, com esses estudos, com essas informações, a gente adapta os conteúdos ou cria conteúdo específico para isso. É um desafio, mas acho que é um desafio que a Maurício de Souza Produções está acostumada a fazer. Lógico, tem momentos que a gente acerta mais, tem momentos que a gente acerta um pouquinho menos, mas a gente vai corrigindo para ter um produto final que seja agradável, que faça jus àquela plataforma. Bacana, muito bom. Esse processo todo, quando a gente olha 20 anos atrás, 30 anos atrás, estou fazendo um comparativo, mas comigo aqui, a linguagem que era trabalhada era uma, a gente tinha aí uma formatação, uma forma de se explorar tudo isso. E hoje, como que vocês fazem esse enquadramento dentro desse contexto todo? Basicamente a gente usa, de novo, 20, 30 anos atrás os leitores, as crianças eram diferentes de hoje em dia. Eu, minha infância foi na década de 90, nem tinha internet, não tinha computador, então as crianças eram mais pacientes, vamos dizer assim. Elas não eram tão multiplataforma, multitarefa. Então a gente tem sim que adaptar algumas coisas. Alguns conteúdos, por exemplo, o Monica Toy, que é um conteúdo específico para as plataformas digitais, ele é um conteúdo mais curto, conteúdo mais rápido, mais ágil, um pouco mais ácido também, porque as crianças têm um pouco desse tom um pouco mais sacana, porque elas têm muita referência, então é muito mais aberto também para elas. Então sim, tem algumas adaptações que a gente faz de acordo com a época, de acordo com o que está sendo falado no mercado. E é uma constante evolução, então a gente nunca pode parar, a gente tem que sempre acompanhar o que a criançada está fazendo, o que os jovens estão fazendo, o que as empresas que a gente trabalha, ou os concorrentes estão trabalhando também, para a gente poder ter essa adaptação e poder ser assertivo nesse conteúdo mais atual, vamos dizer assim. Legal. Hoje são muitas as plataformas. Dentro desse contexto, o que mais as crianças vêm olhando, vêm se engajando? E nesse perfil, vocês conseguem traçar hoje a idade que explora esses conteúdos de Maurício de Souza? Mais ou menos. Acho que assim, a gente trabalha hoje em basicamente todas as redes sociais, o canal que a gente mais tem engajamento, tem mais inscritos e seguidores é o YouTube. A gente tem três canais no YouTube, mas tem o Turma da Mônica TV, que é o canal português brasileiro, com a língua portuguesa, que é o nosso canal brasileiro. A gente tem mais de 10 milhões de inscritos, ele vai super bem, esse canal especificamente é mais focado para crianças, ele é composto por desenhos animados, porém as redes sociais, Facebook, Instagram e o próprio Twitter, cada um tem um perfil muito diferente. Facebook é um pouco mais de famílias, Instagram, fãs de todas as idades, mas tem um engajamento um pouco maior também, o grau de interação é maior que o Facebook. E no Twitter a gente usa uma linguagem um pouco mais jovem ainda, porque a gente entende que é uma plataforma mais voltada para o jovem adulto, para o antigo fã ou fã crescidinho de Turma da Mônica. Então a gente tem uma liberdade também maior, a gente trabalha mais com meme, com uma linguagem um pouco mais moderna. Mas acredito que a gente fale em todas as plataformas, com todas as faixas etárias. Esse é mais um desses desafios, de entender qual plataforma, qual canal que a gente está falando, e entregar um conteúdo que seja adequado para essa criançada, ou para os jovens adultos, ou para os vovôs e vovós e papais. Muito bom. Existe algum lançamento, alguma coisa que a gente já pode saber de antemão, inovações? Como que vocês estão olhando essa nova década que está chegando agora? Já estou fazendo perguntas aqui para querer saber um pouco mais de você. Tem bastante novidade, a gente lança o nosso longa agora, Laços, que todo mundo já sabe. A gente tem um grande lançamento no mês que vem de quadrinhos também, eu não posso adiantar muita coisa, mas chama Geração 12 essa revista. É uma nova revista, é um novo grande lançamento. O último grande lançamento foi Turma da Mônica Jovem e Chico Moço. Então faz 10 anos isso já, então acho que é um momento interessante. A gente está trabalhando, eu trabalho também na parte audiovisual, sou produtor executivo do audiovisual. A gente tem pelo menos uns 4 a 5 projetos audiovisuais em produção, em pré-produção, desde séries live action, desenhos animados, longas. Então tem muita coisa para sair, mas eu não posso contar em detalhes o que é. Mas tem muita coisa bacana no digital também. A gente está reformulando toda a nossa plataforma digital. A parte de jogos e aplicativos a gente também está reestruturando. A gente não pode parar, na verdade, mas tem bastante novidade. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação, pelo seu tempo com a gente. Espero aqui que a gente tenha Maurício de Souza por muitos e muitos tempos ainda. A gente espera também. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti